Tô gravando esse vídeo porque, bem, eu gravei um vídeo de uma hora E a prova disso é o meu áudio, que eu gravei um áudio Porque o áudio não pega no computador, não gravou um áudio, não há um áudio Daí, esta porra de fraps não gravou o vídeo, não gravou o vídeo, esta porra Esta merda do caralho, não gravou a porra do vídeo Uma hora, olha o que salvou, salvou o início do meu vídeo Salvou a porra do início do meu vídeo, que não é merda nenhuma Esses dois vídeos, salvou esses dois vídeos Velho, cadê meu vídeo de uma hora, fraps? Cadê? Cadê a porra do meu vídeo de uma hora? Eu venho aqui pensando que é o resto? Não Ó, o final do vídeo É tanto que aparece eu tirando screenshot ali, ó Aí, ó Aí aparece eu até chegando em casa pra sair do jogo Você tá me entendendo, cara? Você tá me entendendo? Esta porra de fraps não gravou, não gravou nada Nada, nada, não é dica de nada, ó Não gravou porra nenhuma Ó Tanto que eu tirei até 100 screenshots aqui do Steam Pra eu pegar e postar no vídeo, velho Ai, meu, que saco, velho O vídeo inteiro foi pro ar Pro ar não, foi pro saco, velho Eu fiz um monte de coisa, velho Um monte Um monte Mano, eu gravei 5, 5 missões Velho, 5, 5 missões 5 Espero que vocês estejam me entendendo Porque eu não tô mostrando meu rosto No vídeo eu expliquei isso Por que que eu não ia mostrar o rosto Eu expliquei detalhamente E esta porra não gravou Eu não vou explicar de novo Eu tô uma hora gravando esta porra Duas pra preparar o Fraps Pra preparar a porra toda Ó Apareceu o Fraps aqui, ó Eu abaixei um monte de aplicativo Que nem funcionava Mano, eu tô puto Eu tô cansado Eu quero dormir Velho Eu tô gravando este vídeo Pra explicar Velho Por que eu expliquei direitinho Por que que não teve vídeo no canal E por que também Eu não quero mostrar meu rosto Essas coisas E por que que tipo Eu não E eu não quero que ninguém Da minha escola saiba Velho Só que Não gravou Não gravou Não gravou Eu não sei o que fazer Porque mostrar o rosto Também vou Talvez eu resolvo Galera, tô muito puto Eu acabei encerrando a relação Não achei bosta nenhuma Pra tomar Vamos Tô cagando Andando pra essa porra Vai se fuder Eu fiquei Uma hora Gravando Esta merda De jogo Aqui, ó Porra Vou ter Colocar a merda Do ícone grande E ó Fiquei Meia hora Gravando Esta porra Aqui, ó Exatamente Esta porra Aqui Pra o que Pra agora Eu chegar aqui Cadê a porra Do vídeo Eu vou editar A merda Do vídeo Cadê a porra Do vídeo Cadê Cadê Que eu não tô vendo Não, mas Deve ter feito Merda Posso até ter feito Mas porra, velho Por que, mano Porque do nada Velho Não fui Eu tô Eu apertei Eu até falei Agora vai Pra garantir Que eu vou Que eu vou gravar O vídeo certo Porque eu tinha gravado Uma vez E não saiu Falei Agora vai Vai porra nenhuma Cadê a merda Que eu gravei Cadê as Minha Uma hora De gravação Cadê? Não tem Não tem Não tem Porra nenhuma Aqui Não tem Ó Vou até mostrar Aqui, ó De novo Esta porra Aqui não foi Não foi Será que agora tá aparecendo? Não é Mas esta porra também Vamos ver Vamos ver se é o outro Vamos ver se é o outro Vamos ver se é esse daqui Ai Não é Não é Não é Não é Só por aqui Também não, né? Não é Também Ai, ó O que eu falei Lá do inicio Aqui, ó Fizemos Uma abertura show, véi E não foi Não foi Tô até rouco Tentando gritar, véi Vai se foder Eu pensei em mostrar meu rosto Usando só o óculos Assim, véi Mas eu não vou fazer isso Aqui é o mesmo Óculos lá Pra vocês verem Ai, ai Vai se foder Tô cansado Esta merda de mesa Aqui que eu peguei Ficava um frigobar Em cima Eu peguei Pra poder Estudar E jogar E gravar vídeo Mas esta porra Não funciona Porque quando eu Quero gravar vídeo Não vai Esta porra Não grava Não grava Essa merda Não grava Isso aí, galera Véi Não sei o que dizer Fui trollado Muito trollado, véi Gravei um vídeo De Uma hora Pra eu perceber Eu tirei meu sono Eu tô com sono agora Tô morrendo de sono Eu ia dormir às 11 Velho São que horas agora? São 2h23 da manhã 2h23 Vê se tem jeito Não tem Porra de jeito nenhum Cadê a Steam Agora eu vou mostrar Screenshot Comento Mais Sim Não tem Que não é Não lembro Onde fica Galera É sério Mano Eu não sei O que falar Chegou a acabar A bateria do meu celular No meio do vídeo Velho Eu não sei O que falar Não sei Definitivamente Não sei Chega A notificação Do Twitter Nem lembra Onde fica O negócio Pra ver Foto É sério É sério Tem porra nenhuma. 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 Tem porra nenhuma.